As estatísticas de acidente envolvendo motociclistas em São Sebastião do Paraíso só aumentam. No início da tarde dessa quarta-feira, um homem de 35 anos ficou gravemente ferido em uma colisão com o veículo. O acidente aconteceu por volta da 1h da tarde na rua Doutor Delfim Moreira, próximo ao cruzamento com a Travessa José Albino. O veículo Polo de Itamugi seguia sentido a Avenida Oliveira Resende, quando a motocicleta de Paraíso bateu na traseira do carro. Nós estávamos vindo da rodovia normal, quando o motoqueiro veio, ultrapassamos nós pela direita. Aí nós deu uma maneirada para entrar na rua aqui, quando eu penso que não, o motoqueiro veio na nossa traseira e bateu bem forte mesmo, estava em alta velocidade. Logo assim que ele bateu, nós freamos, aí já começou a parar os carros atrás e aí o motoqueiro veio, que era um policial também, parou e ligou para o corpo de bombeiro e já chegaram rapidinho aqui. Com forte impacto, o cobrador Carlos Roberto Braga, de 34 anos, que conduzia a motocicleta, perdeu sentido momentaneamente e aos poucos foi retomando. Ele sofreu várias escoriações pelo corpo, um corte contuso na face e fratura exposta no fêmur direito. A gente realizou um procedimento que chama de tração de fêmur, que a gente estica o osso para que ele evite de machucar ainda mais o músculo. E depois a gente colocou o colar cervical e prancha longa para evitar a possível lesão na coluna. A vítima foi encaminhada para a Santa Casa de Misericórdia, onde passou por cirurgia e permanece internada. Como destaca o sargento do Corpo de Bombeiros, a maioria dos acidentes de trânsito ocorre por falta de atenção dos condutores. E no caso dos motociclistas, as consequências são ainda piores. É preocupante, né? Infelizmente, a estatística cresce a cada dia. É um grande prejuízo para a sociedade no geral, né? E a gente tem combatido esse tipo de acidente, mas infelizmente a conscientização ainda é pequena, né? Nós estamos lutando para que isso mude, mas infelizmente o quadro ainda é grave.